Olá, ouvintes e apreciadores do podcast Seguindo a Rota dos Vinhos. Eu sou Renata Serrano e, conforme prometido, estamos de volta com a continuação da nossa entrevista com a poeta dos vinhos, Rose White. Olá, Rose, tudo bom? Olá, tudo bom? Prazer, novamente, da continuidade aqui nessa conversa deliciosa. Exatamente, porque a proposta do podcast não é deixar aquela coisa imensa, enorme, sabe? Cansativa. Então, a gente resolveu dividir em duas partes. Até pras pessoas também, pra gerar aquela curiosidade, né? Não, eu quero ver a parte 2. Eu acho que aí parece um vinho, né? Tem que ser degustado o teu podcast. Exatamente, exata. Nossa, adorei. Pra degustar. Então, agora, queremos saber sobre os seus novos projetos. Você tem, por acaso, algum livro de poesia relacionado ao vinho? Eu sei que você tem, porque eu tenho livro. Mas eu quero saber se você tem algum projeto pra escrever um novo livro ou algum projeto especial que você queira compartilhar com a gente? Eu tenho, sim. O meu livro, Trilhas, né? Que é esse que tu tens, que eu tive o prazer de ter a tua presença aqui em Belém, nesse momento aqui. Foi, foi lindo. O livro, Trilhas, ele foi publicado em 2021, em plena pandemia. Na verdade, o meu primeiro livro, eu queria que fosse voltado ao mundo do vinho, né? Que era o meu foco naquele momento. Aí veio a pandemia e a necessidade me conduziu pra Trilhas. E hoje eu vejo que tudo nada é por acaso, tudo realmente é um caminho. Mas, pra contemplar o público do vinho, que eu digo que são os meus leitores, meus maiores seguidores, eu coloquei nesse livro alguns poemas, né? Justamente pra que o público não ficasse... Vou dizer que as poesias do vinho, eu disse, calma. E aí, agora, Trilhas é um livro que eu venho trabalhando, divulgando pelo Brasil, Renata. Eu viajo, estive aí em Belo Horizonte, né? Brasília, São Paulo, Salvador. Vou retornar agora pra São Paulo. Eu fui convidada, né? Pra participar do Entardecer com Vinhos. Então, em outubro, eu estou voltando em São Paulo pra participar deste evento. Ai, peraí, peraí que eu fiquei curiosa agora. O que é esse Entardecer do Vinho? Onde vai ser? Vai ser no Jardim Boulermar, no dia 22 de outubro. É, e aí eu recebi o convite do casal, do Rubens e da Fábio, que são da Taça de Beijos. Entre Taça de Beijos, eles me convidaram. Eu sigo eles, eu sigo eles no Instagram. É um casal fantástico que eu tive o prazer de conhecer quando eu estive em São Paulo em dezembro. Eu fiz um sarau lá no espaço da Raquel, na Brasuta, e eles estavam. E a partir daí, eles ficaram assim também, começaram a seguir meu trabalho na rede social. E um dia foi interessante, Renata, que eles fizeram uma homenagem à Rainha das Ilvas Brancas, né? E eu peguei, me pedi, Rosi, tu tens alguma poesia, homenagem? Eu disse, olha, se eu não tiver, eu vou escrever. E aí eu me comprometi com eles e escrevi A Rainha e o Súdico. Foi um sucesso, eles colocaram esta poesia numa degustação lá num evento que eles fizeram em São Paulo. A poesia estava na ficha de avaliação da noite, com vinhos assim fantásticos. Por sinal, o vinho que foi servido, que inspirou o filme Jogamento de Paris, estava nessa noite. Ah, é lindo esse filme. Lindo e conta uma história fantástica aí do poder do vinho, né? Pois é. Mudou tudo ali, ali mudou muita coisa. O olhar do mundo para o mundo do vinho já foi para outro local, que sempre ficava ali centrado na Europa, França. França, é. Esse filme, eu digo que quem gosta de vinho... Eu sou cinéfila, Renata, então eu falo sempre, gente. Cinéfila e enófila, somos? E não tem como escrever e não gostar de ler, de filme, de arte. Eu acho que é um conjunto que faz a gente ter uma inspiração para colocar nas palavras, né? Numa crônica, numa poesia. E eu sempre indico, o Jogamento de Paris, ele é um filme que toda pessoa que aprecia vinho deve assistir. Ele conta ali, é um ponto da história do mundo do vinho que mudou muita coisa. Mudou muito, muito. E aí eu tive o prazer de ter a minha poesia neste evento que eles fizeram lá em São Paulo, né? Em homenagem à uva, rainha das uvas brancas. E aí, recentemente, eu recebi o convite para participar deste momento que vai ser no Jardim Mulher Marx, Entardecer com vinhos. E onde vai envolver, justamente, vai ter essa degustação, mas o foco deles é a arte. E eu disse, eu vou. Então, onde tem arte, eu estou. Pode me chamar, que eu vou dar um jeito. E ainda enfia um vinho no meio, aí melhorou tudo. É, para falar sobre os projetos, justamente, eu ainda estou nesse momento, sabe, Renata, levando muito o meu livro Trilhas, que é ele que está comigo. Mas eu estou com o meu livro, que eu digo que o meu livro é exclusivo de poesias para o público do vinho. Eu digo, hoje, ontem eu tive uma reunião com a pessoa que está comigo trabalhando neste livro. E aí, eu paro o reflito, eu digo, gente, esse meu livro, ele está, parece um bom vinho. Sendo colocado assim, sabe aquele vinho que tu vai preparando, que tu espera anos para poder, justamente, abrir? Eu estou considerando ele porque é um trabalho que está sendo com tanto carinho. Então, escolha, sabe, das poesias, do que é que eu vou colocar nele. Está lá no processo de produção, ele. Sim, aí eu digo, eu faço assim, eu adoro metáforas, né? E eu digo, olha, meu livro está, parece um bom vinho. Eu espero que as pessoas sintam o quanto eu estou fazendo com tanta dedicação, carinho. E esse projeto, ele está em andamento, né? E vai ser um projeto, assim, realmente, que vai contemplar aí a arte. Eu espero que eu possa colocar em prática e vocês possam senti-lo degustar. Assim como o teu podcast, degustar o meu livro, vamos dizer, para 2024. No máximo, no final do ano de 2024, eu acho que eu consigo colocar esse projeto aí para vocês materializar. Então, você já pode contar que está vendido. Ah, meu Deus. Ah, quero a tua presença no lançamento. Eu vou atrás de ti, onde eu estiver. Nossa, delícia, delícia. E quais projetos mais temos aí? Temos, porque esse é um especial, mas tem mais um outro que está em andamento. Eu não quero falar muito, assim, para não gerar, vamos dizer, criar um... Mas são dois grandes projetos, né? Que eu estou trabalhando nesse momento, essa vez. E tem também, eu estou chegando de Portugal. Eu participei de uma ontologia lá em Portugal. Fui convidada por alguns escritores portugueses. Fiquei muito feliz com isso. Estou aguardando para fazer esse lançamento aqui. E por incrível que pareça, eu também tenho, amiga. Não é voltado ao mundo do vinho, mas como é a minha história, eu vou publicar uma obra infantil. Em homenagem à minha filha, Giovana. E é um livro também que está sendo trabalhado. Então, são projetos literários. E que junto com tudo isso, outras coisas vão acontecendo. Eu sou muito convidada para fazer saraus hoje aqui em Belém. Algo que, para mim, é uma honra. Porque antes, o que era que acontecia? As pessoas iam para uma degustação, só tinha aquela aula de harmonização, né? E pronto. Hoje, quando eu vou, eu acrescento a arte nesse momento. Então, eu me canto de ver que as pessoas estão sentindo um outro prazer nesse momento. Eu fiz um sarau aqui no dia dos namorados. Na noite dos namorados. Foi lindo, Renata. Que lindo. Foi emocionante, emocionante. Que lindo. Até me arrepiou agora. Amiga, eu sempre que acompanha quando eu participo de saraus, é violino, sax. Então, é uma viagem. É um conjunto de arte que é ofertada para as pessoas. Então, eu fico muito feliz. São esses projetos, viagens, né? E mais uma coisa que aconteceu, vou te falar, eu trouxe para cá, para a região norte, né? Porque foi uma ousadia. Existe uma linha de cosméticos que são produzidos dentro da Casa Valduga, chamado Vinotage. Maravilhosos. Pois é, produzidos dentro da Casa Valduga, onde eles produzem cremes, batons, produtos a velas aromáticas, difusor de champanhe. Nossa senhora. E tudo e sem testar em animais. Eu me conectei com isso, eu achei a proposta, o propósito muito a ver também com o que eu capto, né? No mundo do vinho. E eu trouxe para Belém do Pará. E hoje eu estou também nesse trabalho de divulgação dessa linha de produtos. É uma coisa que me encanta, que eu faço com muito cuidado, para não perder a essência para mim, é estar no mundo do vinho, falando de poesia, justamente colocar as pessoas em contato com a sua essência, com a sensibilidade sempre. Então, é assim que as coisas estão acontecendo. A gente faz várias coisas, né? A gente é multifacetada, faz um monte de coisas. Eu estou falando agora no meu caso, por exemplo. Mas tudo o que eu faço está relacionado, de uma forma ou de outra, à viagem e à vinho. Sempre. Qualquer coisa. Ou eu vendo vinho, ou eu faço grupo de anoturismo. Então, assim, está tudo sempre intercalado, interligado. Isso. Não perdendo o foco central. A gente não perde o foco, exatamente. Não perdendo o foco. E eu quero falar aqui que eu conheci a Rose através das redes sociais. É uma coisa impressionante, né? O poder que tem. Tanto para o bem quanto para o mal, né? No nosso caso, foi para super bem. E eu conheci a Rose. E a conexão foi, assim, imediata. Até porque quando ela falou que era de Belém, eu falei assim, nossa, meu pai também é de Belém. Pronto. Aí começou aquela coisa. Não, porque não sei o quê. Porque é a tapioca, porque o açaí. Aí começamos essa conexão. Com o poço. Com o poço, que eu amo. É a fruta que eu mais amo. E aí, o que aconteceu foi que eu estive em Belém. Eu nunca tinha visitado Belém. Eu estive em Belém o ano passado. A Rose foi a nossa cicerone. Fui eu e minha irmã para Belém. A Rose foi a nossa cicerone lá em Belém. Não poderia ter uma guia melhor para nos orientar lá. Ela nos levou em lugares maravilhosos. Em wine bars maravilhosos. E, assim, o primeiro contato que eu tive com a Rose, assim, digamos, fisicamente, né? Foi participar do sarau dela, desse livro. E eu falei assim, gente, mas que honra para mim. Eu tinha acabado de pisar em Belém, né? E foi realmente uma honra conhecer você pessoalmente e ter participado desse sarau com você dentro de um wine bar. Ah, outro detalhe, outro detalhe. É, foi, neste wine bar estava repleto de quadros com poesia da Rose. Que eu falei assim, gente, eu não quero saber. Eu não quero a moldura, eu quero só o conteúdo. A moldura eu me viro. Tu vai levar para onde tu vai. Onde eu for eu vou levar. E camisetas também, né, Rose? A Rose me deu uma camiseta linda. Camisetas. Eu acho que a poesia é isso. Ela abre esse leque, né? Que as pessoas... É muito interessante, Renata, que elas dizem assim, Rose, eu vejo uma frase tua, eu já quero colocar na minha casa, eu já te coloco na minha página. Porque é a embriaguez da alma. É o embriagar-se de uma forma diferente, pedido. É claro que hoje, por exemplo, eu vou receber algumas amigas aqui em casa, vai ter uma embriaguez do corpo e da alma. Que delícia. Cada uma vai trazer uma garrafa divina. Eu queria duas, eu digo, não, uma por acaso. Uma por pessoa. Adoro amigas assim. São as melhores amigas. Aquelas que chegam com a garrafa na mão. Mas eu fico muito feliz, sabe, de poder estar contribuindo desta forma, falando aqui neste espaço contido, que é uma profissional, né? Que proporciona essas experiências para as pessoas e que elas possam captar nesses lugares tudo isso que eu capto. Que elas realmente sintam as viagens dessa forma. O que eu acho que é isso que a gente tem que se colocar no momento presente. Quando se viaja para um local, sentir, levar da linha. Eu digo, Renata, que viajar é inflar a nossa memória, igual uma bala de oxigênio. Para quando nós estivermos de volta, a nossa rotina, as coisas da vida que elas nos desafiam. Lembrar que a gente não vive só aquele momento de desafio. Que a gente tem momentos de prazer, de viagem. E as viagens são justamente para inflar a gente dessas coisas boas, para aguentar os desafios do dia a dia. Exatamente. É uma mistura. São prazeres misturados. Exatamente. É, Rosi, eu vou falar uma coisa para você. Não vejo a hora de você lançar esse seu livro com os seus poemas. Eu te acompanho, obviamente, nas redes sociais. Então, eu vejo, eu tenho o prazer de ler os seus poemas. Mas não vejo a hora de ter ele em forma de livro, né? Eu tenho certeza que vai ser uma experiência única para todos. E, infelizmente, a gente vai ter que encerrar de novo. Mas, antes de encerrar, eu gostaria de agradecer você imensamente, do fundo do meu coração, pela sua presença aqui. É a primeira entrevista do podcast que eu estou fazendo. Eu falei assim, gente, eu tenho que chamar uma pessoa, sabe? Primeiro que vai me trazer aquela energia porreta. Na floresta, na floresta. Na floresta, exatamente, exatamente. Então, eu quero agradecer a sua presença aqui no podcast, Rosi. Foi um prazer conhecer um pouco mais sobre a poeta dos vinhos. E é óbvio que eu vou pedir para você encerrar também, declamando um poema para a gente, lindíssimo, desses que você costumou fazer. Eu que agradeço, Renata, novamente, por essa oportunidade de estar falando um pouco mais sobre tudo isso. Quem quiser conhecer um pouco mais, também, do meu trabalho, siga lá, Rosi White, poeta, no Instagram. A arte precisa, assim, desse apoio, a gente também precisa que divulgue o nosso trabalho. Vou terminar, declamando um poema que é muito simples. Eu digo simples, mas ele fala muito. Porque foi um momento, justamente, desse meu mergulho interno. Onde eu vivi tudo isso que eu coloquei nesse poema. Ele é pequeno, mas é o meu mais plagiado. Por incrível que pareça, por isso que eu vou deixar ele aqui. Eu escrevi, e tudo que eu escrevi, foi o que eu senti na íntegra. Então, vindo sempre, Renata, vindo sempre, diz assim. Para estresse, cheiro de mar. Para dor de amor, voltar a amar. Para o medo, fé. Para sede, água. Para tristeza, música. Para barulho, meditar. E para tudo, um vinho que a vida vai tomando o seu lugar. Sim, sim. Tintim. O tintim no final já ficou característico. Eu, às vezes, escrevo o tintim no final dos meus também. Eu lembro de você na hora. Olha, o tintim, só para fechar antes, rapidinho. Eu sempre falo, sabe, Renata, que o tintim, nós temos o hábito de falar tintim. Só quando estamos com o vinho, né? Mas o tintim, quando nós fazemos tintim, é desejando coisa boa para o outro, né? Saúde, não tem como, na hora de um brinde, não sair da gente aquela melhor vibração. Então, brindem com água, brindem com café, brindem com suco, façam tintim sempre, que a vida merece ser brindada. É isso aí. Aliás, caros ouvintes, encerramos agora a nossa segunda parte do podcast com a querida Rose. Tivemos a presença ilustre da nossa querida poeta dos vinhos, Rose White, abrilhantando aqui o nosso episódio. A rede social da Rose eu vou deixar no descritivo depois para vocês seguirem também, é ela, lógico. E nos sigam nas redes sociais, arroba rota dos vinhos enoturismo. Assinem o podcast, compartilhem para que mais pessoas que amam o enoturismo façam parte dessa deliciosa viagem pela Rota dos Vinhos. Obrigada a todos por nos acompanharem e até a próxima. Obrigada.